As viaturas vão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em 219 municípios de todas as regiões do país. O presidente Michel Temer destacou que a aquisição de ambulâncias e outros investimentos estão transformando o atendimento à população. Foi confirmado por vários e várias que receberam as chaves que há sete anos não recebiam ambulâncias. Então, digamos assim, é uma certa revolução que estamos fazendo na saúde. Estas ambulâncias do SAMU, mas tem as ambulâncias brancas também, são 6.500 ambulâncias, os gabinetes odontológicos, quantos são, Ricardo? Mais 5 mil gabinetes odontológicos, a revolução na saúde. Para a renovação da frota do SAMU, o Ministério da Saúde levou em consideração o tempo de uso dos veículos, substituindo os que têm mais de três anos de circulação. A meta é entregar mais de 2 mil novas unidades até o fim do ano. O ministro da Saúde anunciou que serão instalados chips em todas as ambulâncias para facilitar o monitoramento. Nós colocamos, estamos contratando agora, já está em fase final de listação, uma empresa que colocará chip, todos os veículos, todas as ambulâncias do Brasil terão rastreamento. Nós vamos acompanhar o deslocamento de cada ambulância. As próximas trocas não serão por certificado, mas pelas mais rodadas, porque nós saberemos quais rodaram mais. E vamos impedir, já que o senhor colocou como absoluta prioridade a segurança, criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, nós vamos impedir o tráfico de drogas e de armas nas ambulâncias, presidente. A prefeita de Nova Granada, no estado de São Paulo, recebeu as chaves do veículo das mãos do presidente Temer. Segundo ela, as quatro ambulâncias da cidade estão sucateadas. E a renovação da frota é um alívio. Mas só de saber que a gente vai ter uma condução segura, para a criancinha, para o velho, para o ostentado, para o abaleado, para o paciente de risco, já é um alívio muito grande. Você não tem ideia de como a população está feliz por isso. Quem já precisou de ajuda ou passou por alguma situação de emergência, sabe a importância de um socorro rápido e eficiente. O SAMU funciona 24 horas por dia e atende hoje mais de 82% da população brasileira. E é através do atendimento de ambulâncias como estas, que muitas vidas são salvas diariamente. Além dos itens obrigatórios, como a maca com rodas e o suporte para soro, as ambulâncias trazem uma tecnologia inovadora. Além do bloqueio do freio, evitar o travamento dos freios, ele tem o controle de anticapotamento. É um sistema chamado ESP adaptativo, em que ele tem vários itens tecnológicos, que fazem com que na condução e numa emergência de desvio, ele consiga diminuir ao máximo o risco de capotamento.